Já tá na hora o Moção vai embora, já tá na hora o Moção vai embora É um K, é um B, é um Osso É um Osso Obrigado pela audiência, não é cá dentro do site, acompanha uns pegadinhas www.moção.com.br Revenção, agora o prêmio do Gata Olha Quem ganhou um par de convites para ir para a palestra Como ir para o velório da sua mãe não chorar Foi o Clá Foi o Clácio Deprimido Clácio Deprimido, você tem dois minutos juntos Passar aqui na rádio, pegar o seu ingresso Então você paga uma multa de oito mil reais Eita, lascado Aí você chora, filho Aí você chora Tem uma mão da mais estranha Uma verruga que dá medo Para afindar esse enredo O seu nome é Seu Dedo Seu Dedo Seu Dedo Babininho Fim Bapedo Seu Dedo Seu Dedo Comigo não tem segredo Seu Dedo Seu Dedo Vá livreiro e fique cedo Seu Dedo Seu Dedo Tirascão sem essa em mim Seu Dedo É Seu Dedo É Seu Dedo Que tá falando Ah, procura o que fazer Seu Vagabundo Seu Dedo 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 Seu Dedo